Você sabe o que significa isso, cara? Se liga aí que lá no finalzinho a gente vai contar o que aconteceu. Mas antes disso, se liga aí, cara. Hoje vamos falar do terceiro dia dessa viagem louca que nós fizemos lá para o Rio de Janeiro e do Rio. Cidade maravilhosa, depois de muita chuva, um test-ride louco com a Panamérica, que foi emocionante. E também a festa lá no Sátiros Motoclube do Danilo. Depois de tudo isso daí, a gente resolveu subir e pegar 0,40 a sentido Simão Pereira. Se liga aí que está começando mais um vídeo louco. Depois de sexta com chuva, sábado com sol, domingo amanheceu chovendo de novo. Estou preparando tudo agora, a segunda etapa da viagem é Simão Pereira. Está zerado, Nando? Está zerado. O boi está zerado, boi? Ah, não está. Está feliz que você tem que cantar. Simão Pereira. Caraca! Quase que não breca. Claro que é breca, né? Não é breca, é frear, cara. É frear, frear. Bora de pegar 0,40, subindo a serra com destino a Simão Pereira, Minas Gerais, cara. Essa serra de Petrópolis é uma serra muito legal, com visual incrível, mas o asfalto não está ajudando muito. É rolezão, viu, cara? Sabe aquele momento de pedir para se inscrever no canal e deixar o like? A hora é essa, velho. Aproveita aí. Se está curtindo, já deixa o seu like e aproveita para se inscrever no canal. Eu fiz vários trechos da Estrada Real, Não, mas esse aqui eu não tinha passado, não. Que é a Estrada Real que sai de Diamantina e vai até Paraty, né? E aqui é o trecho de Simão Pereira, que como a gente veio pela 0,40, a gente acabou vindo por esse trecho de baixo. Essa serrinha aqui é a antiga Serra do Imperador, que sai lá dentro de Petrópolis. Entendi. Que é a Estrada Real toda de Paralipipa. Não é por onde a gente veio. Sim. Aí aqui ela pega um pedaço da 0,40 e cruza e pega a gente aqui. É, aqui vai seguindo. Aqui a gente fez, ó. Isso aí, Diamantina, Rota do Diamante. É, eu fiz esse aí. Esse aqui não é o Jornada das Águas do Danilo. Mas o Badauê também está aproveitando para regar as plantas e deixar o mundo ecologicamente perfeito. É, é. Olha que bonito esse capim. Caraca, viu? Eu ia fazer isso, tá vendo? Aí. Eu ia fazer isso. Mas tem câmera aqui. Não, não pode, mano. Aí. Eu não olho, olha lá. Não sou eu, Badauê. Aí, olha lá. É isso aí, tá olhando a paisagem também, né? Eu ia fazer isso aí. Eu cheguei tarde por culpa do Badauê. Tá todo mundo embora. A última cerveja. Olha aqui, ó. Já tá em casa, vai. Já tá. Mas acabou a cerveja. Não. Vai, vai, vai. Vai vir mais. Talvez agora venha a cerveja, né? Porque isso aqui não é cerveja. Eu gosto disso. Eu tô mandando WhatsApp pra você. Se eu não respondi. Deixa eu colocar em telefone, cara. Olha pra minha cara. Olha pra minha casa. Um beijo. O Rausito tá inaugurando nesse fim de semana esse novo barracão dele. É Country Style. É a lojinha, cara. Olha que legal. Fiz um barracão louco, véi. Ficou bonito. Olá, tudo bem? Tudo bem, Manu? Beleza? Você não é filho do Rausito não, é igualzinho É um gerro, melhor ainda É parecido com ele ainda É um gerro feio pra caralho Pera que eu perguntei se ele era filho teu Não, é feio mesmo, é um gerro feio Você é a filha? Ei, caralho Olha que legal Vou te falar, ele fez essa parada A mesma coisa que ele Ele é o único arquiteto que não é arquiteto E projeta essas coisas E dá certo, porque arquiteto é da bode Olha que legal Que legal que ele fez aqui Que bacana Todas essas camisas que a galera quiser comprar Não compra pela internet Já vem aqui Não tem como comprar nada pela internet E também não tenta achar o Rausito no Whatsapp Porque ele também não usa isso aí Não responde, não adianta Tulim, vulgo, Denis Hopper Denis Hopper Denis Hopper, não é Fred Mercury não Não mano, aí ó E é raiz A sambiquíria da galinha, a cerveja É Você sabe o que é sambiquíria, né? Não É o... Tiquenes Ah é? É, sambiquíria é o tiquenes É a melhor parte da galinha então E é mesmo É né É cu da galinha, porra É isso aí Caraca, deixa eu abraçar E aí, velho Foram bem de festa ontem Não fala aí Não, não fala ué Hoje estamos comemorando 40 anos de casamento Eu acho que a Sônia merece um troféu Nossa senhora Merece um lugar pro Sônia Sônia Sônia, quando você chegar lá no céu Você vai falar lá pra São Pedro Ele vai ler teu currículo e falar ó Você vai ficar naquela nuvem de frente pro mar Com ar condicionado Triplex, não, você merece filho Eu acho que é o contrário Eu acho que é o contrário Só você acha Só você acha O Raulzito fez vários sorteios aqui O cara não quis levar O que que você tem aí? O prêmio que eu dei pro cara O cara não quis levar Filto de óleo original da Rádio Tá um pouquinho usado, cara Só rodou 8 mil quilômetros Tá um pouquinho amassado aqui, velho Mas dá pra usar, velho Eu não entendo essas pessoas Eu não consegui entender, velho Tu quer levar pra tua moto? Não, eu vou ler obrigado, cara Mas tu bota no bolo Joga em alguém na rua Eu falei que... Fala que tu tá com o Badauê O Badauê tá complicado hoje, velho Ah, ele tá perto de todo mundo hoje, ó Vai o quê? Tá perto de todo mundo Hoje ele quer o Joe Cadê o sorrisinho da mamãe? Não, hoje não tem O Raulzito é o cara que recebe O Raulzito e a Soninha É um casal que recebe a gente aqui Parece que a gente tá em casa, cara A recepção é fora do normal Sensacional 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 Esse louco aqui construiu essa coisa tudo sozinho, velho Calma aí, velho Porra, eu já gravei lá Até gravei tua filha já, porra Já tu viu a Melinda lá? Já É um monstro O cara fez sozinho, velho Isso aqui é raiz demais, velho Não tem Tu viu o quadro que eu fiz, velho? Não vi, não Eu fiz uma moto Pô, deixa eu ver Tinha essa guardada, velho Tinha esse monte de bagulho guardado aí Eu falei, pô, isso não vai ficar guardado pra ninguém ver, né? Eu peguei Aqui era um galinheiro Não sei se vocês lembram Lembro, lembro Os ferros que a gente arrancou, que desmontou aqui Eu não fiz esse quadro aí Ah, esse quadro foi do ferro daqui? É Tu vê que a viradura de tubo foi aquela árvore ali Eu enfiava no meio da árvore Que dorciu tu Amarra Esse aqui é um virador de tubo, olha que coisa linda Que respeito, né? Virador de tubo tá na árvore ali É, enfiava assim E tá aí, mas tá foda E tá bonito, pô Se botar o motor anda, hein? Anda Anda Mas eu adio ar com ela Não, para com isso aí Aí não precisa disso Não, não É mesmo Essa aí dá pra ir Caraca Você que montou essa, não? Não, você comprei pronto Mas a gente pode fazer um flat track em volta da igrejinha Que tu acha? Bora, bora O Eric da HDPS também tem uma Tem a dessa aí? Não, vamos fazer Não, vamos fazer o seguinte Vamos lançar aqui então Eu tava conversando com o Eric, com o Felipe Cabral O pessoal que tava aqui hoje das antigas aqui Uhum Então vamos fazer um show all day aqui Vai vir um monte de show vazar óleo no meu gramado E vai ter uma corrida dessas pragas aqui Show Já conheço gente que tem três dessas aí por aí Mas viu, agora que eu virei coxinha eu posso ir com a minha moto também? Tem um gafol ali fora pra você parar João, eu vou contar uma coisa pra você Quando eu truquei minha moto o Raulzinho tava comigo Quando eu tava fazendo a rifa da Heritage Ia pegar a civil O Raulzinho tu fala Não faz isso não Rapaz Você vai se arrepender Chegou o momento que você se arrependeu Teve um momento que você se arrependeu sim Não sei agora Não, eu tenho saudade dela até hoje Eu tenho saudade dela até hoje Eu comprei a riva pra ganhar e te devolver a moto Cara, porra, um monte cara De coração Um monte falou isso Eu sei que um monte a gente pensou a mesma coisa É Eu ia te devolver e falava assim Tá proibido de vender Se vender meu irmão vai ser processado Cara, eu choro até hoje por causa daquela moto velho Puta vida Mas deixa quieto Olha esse doido aqui ó Olha aí Garage 68 Esse doido aqui construiu uma dessa Construiu uma dessa Construiu uma dessa Que é a do ele que tá cada peça Então vai ter Você já tá ligado que vai ter aqui velho? Vamos fazer o Show Velday Não é isso? Show Velday Não, o Show Velday O Show Velday Nós vamos no Show Velday Ih, vem pra cá que tá contra a luz e tá ruim Vem cá No Show Velday Nós vamos até abrir uma exceção pras motocarburadas né Vai vir umas carburadas Do Mazel Um negocinho desse assim E vai ter a corrida da bicicleta Da bicicletinha Aí sim velho Um set track aqui em volta do celeiro Caraca Raiz total Raiz total Raiz total Capacete Sabe o que que é né cara Olha aqui ó Olha o capacete aí Aí boa também É pra vocês ó Segue esse homem aqui ó Garage 68 No Instagram Segue lá Segue o cara é pera também velho É seus loucos Acabou a segurança mesmo nos dias de hoje Acabou a moleza Estão pegando até moto custom velho E aí Segurança Pra você poder andar de moto Correndo risco danado Que que a gente vai fazer Nós vamos falar disso no buzina molhada dessa terça-feira Agora em novo horário 8h27 Então fica ligado aí Que o assunto vai ser brado Tá chato hein velho Ninguém pode ter mais nada nesse mundo Aí ó Aí ó Buzina molhada cara Vamos O Daniel já deixou O Daniel escreveu uma carta Aqui não tem nem lugar pra eu escrever quase cara Porra Daniel Você é muito prolixo velho Porra Aí ó Aqui em Chapecó Não sei o que Agora eu só vou por aqui Salve Rauzi É não dá pra escrever mais nada né Não Não E o Danilo Ah o Danilo você tem que entrar em contato com o agente dele É eu tenho que fazer essa coisa Aí o agente pra saber se ele pode vir Porque o cara é ator né É O Daniel tem letra bonita e eu borrei tudo cara Mas tá aí ó Mas nós vamos fazer Botar Simão Pereira no mapa de verdade tá Já tá pô Já tá Já tá Adicional internacional É isso aí Vai ser Milwaukee Minas Gerais É isso aí Eu tava com saudade desse cara aqui É né Caraca Estamos aqui meu irmão Começou Aqueles negócios que faz a gente aqui Olha a câmera Olha a câmera Caraca Caraca Hora de ir embora cara Que rolezão da hora O Raulzito sempre recebe a gente muito bem E pegar uma estradinha é bom demais né cara Tava tudo lindo Rolezão Tempo bom Estrada bacana Só que no meio da estrada Tinha uma pé Um buraco No meio do buraco Tinha uma moto VBR 363 Caminho indo pra volta redonda Ronaldinho vem aqui A gente tá entrando no posto Caiu nessa cratera monstro aqui Na hora que bateu na cratera Já estourou o cárter dele Pegou aqui ó Pegou aqui ó Pegou aqui ó Fez um rastro de óleo gigante cara Foi a gente vindo numa tocada boa Tranquilo tudo na paz foi gigante o buraco é no acesso ao posto, o posto fala que a culpa é da concessionária a concessionária fala que a responsabilidade é do posto o importante é o seguinte alguém parou de rodar por causa disso e o Ronaldinho acabou o rolê pra ele Fala tchau pra galera obrigado mesmo é nóis, siga-los contes isso aí, caraca o Ronaldinho vai passear tá cansado, ela cansou na verdade a Dri que pediu arrego na garupa foi, eu não queria falar nada a Dri falou, Ronaldinho você tá correndo muito eu não quero mais andar ela tinha pilota eu falei, não ela falou, também não vou então vamos nós dois de caminhão tchau, tchau é isso aí mais uma viagem show com esses irmãos que a estrada me deu, cara é muito bacana estar com essa turma toda infelizmente aconteceu esse acidente com o Ronaldinho, incidente mas graças a Deus não foi nada grave já tá, a moto tá pronta tá tudo bem e vamos que vamos, né cara muito obrigado aí por todos estar com a gente em mais um vídeo do Los Condes até a próxima galera valeu siga Los Condes e aí e aí e aí e aí e aí Amém.